Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais itens que, infelizmente, né, estão ficando indisponíveis na loja. Eu já trouxe um vídeo pra vocês, mostrei o conjunto de animação. Eu vou até deixar esse vídeo aqui na descrição, tá, gente? Mostrei o conjunto de animação de avacões, mostrei vários itens lá, né, que eles tiraram da loja, né, que são de avacões aí, que ficaram indisponíveis. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, mais itens neste vídeo aqui, tá? Asas de vampiro, gente, a vermelha, né? Tanto a masculina quanto a feminina estão indisponíveis, gente, tá? Que é a asa de dragão vermelha. Eu não tenho a masculina, então eu não tenho como mostrar pra vocês aqui, mas ela também tá indisponível. Esses vestidos, tá, gente, da Cloud9, que são os pretos, tá? Eles têm outras cores no jogo, que são a vermelha e a branca, porém só as pretas, por enquanto, ficaram indisponíveis, tá? Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês, gente, é que vocês comprem logo tudo que vocês gostam, né, da loja. Porque eles estão tirando, né, os itens da loja aí, ficando indisponíveis, estão ficando indisponíveis, né, pra comprar. E, ou podem voltar por Crown, né, esses itens, ou então eles podem trazer, né, mais caros por avacões, né, Que é o que tá acontecendo aí, normalmente, ultimamente aí, no Avac Life, né, gente. Ou ficar indisponível aí por um bom tempo, né, mas é bem provável que quando volte, ou volte por Crown ou aumente o valor dos avacões, Porque é isso que tá acontecendo com tudo no jogo, tá, gente. E eles se pronunciaram, né, falando, ó, essa asa aí também ficou indisponível, tá, gente. A masculina dela também ficou, não tenho pra mostrar pra vocês, também não tenho como comprar, porque ela ficou indisponível. Mas, enfim, é uma asa parecida com essa daí, masculina, acho que foram duas até, masculinas, né. Então, tem muito item ficando indisponível, gente. Vocês vão ficar chocados vendo esse vídeo aqui, sério mesmo. E isso, assim, foi de ontem pra hoje, sabe, de alguns dias pra cá pra hoje. Então, tipo assim, todos os dias isso tá acontecendo, gente. Cada dia eles estão colocando um pouquinho, sabe. Então, se tiver algum item que vocês gostem e possam comprar, né, aproveitem, porque não vocês sabem o que vai ser, né, desses itens aí. Se vai ficar indisponível e vão voltar só daqui um tempo, né. Mas, enfim, o jogo mesmo se pronunciou falando que iria, como que eu vou dizer, inflacionar, né, os itens do jogo, né. Aumentar os preços, porque tava sendo necessário aí pra economia do jogo, né. Eles fizeram até uma nota no próprio jogo, escrevendo isso, né, lá no boletim de notícias. E não foi assim de uma hora pra outra, mas aos pouquinhos eles estão, né, alterando os valores, né. E colocando bem mais caros aí, né, em avacões, né. E, ou em crowns, né, gente. Ou o item retorna por avacões num preço, né, bem mais alto. Ou o item retorna em crowns. Mas, assim, né, gente. A gente tá aqui se baseando em coisas que já aconteceram, né. A gente não tem como ter certeza se vai acontecer a mesma coisa com esses itens que eu tô mostrando nesse vídeo aqui, tá. Mas a probabilidade de acontecer é muito grande, tá, gente. E vocês viram aí, né, que um monte de contorno, gente. Acho que não deve ter sobrado nem meia dúzia de contorno na loja. Porque, assim, muitos contornos, gente. Eu até dei uma aceleradinha no vídeo, né, na parte dos contornos. Tanto femininas quanto masculinas. Porque, assim, é muito contorno, gente, que ficou indisponível. Muito contorno. E eu, sinceramente, tô um pouco preocupada, assim, sabe? Com o que vai acontecer com a vaquinha. Eu espero que eles estejam de coração. Até o cabelo poli, gente. O cabelo poli, gente. Tem noção? Ficou indisponível. Então, assim, eu espero, né, que eles estejam fazendo tudo isso com muita estratégia. Com muito planejamento. Com muita certeza do que eles estão fazendo, né. Porque, sei lá, são mudanças muito drásticas, né. Que vêm acontecendo no jogo. Na economia, né. De um, sei lá, de um ano pra cá. Desde que eles se pronunciaram lá referente ao avental dourado, né. Que a economia do jogo acabou desvalorizando a moeda por conta do avental. Que foi lançada a um real. E a galera juntou, assim, absurdamente avabux nas contas. Ficaram contas com muitos avacões. E isso fez com que, assim, até na vida real, gente. Se vocês verem, né. Se forem lançadas novas notas, né. Assim, se imprimirem novas notas no país. Naturalmente, né. O que acontece é o quê? Aquela moeda, ela é desvalorizada, né. A cada vez que isso acontece. Vamos dizer assim, né. É a tendência, né. Do mercado mesmo, da economia mesmo, né. Tô falando como uma leiga, gente, tá. Mas, assim. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o que eu tô falando. É... Faz muito sentido, né. Porque, quanto mais tiver daquela moeda, né. O valor dela tende a ser menor, né. Ela é desvalorizada, né. O valor dela tende a ser menor. Como eu vou explicar isso pra vocês? Ah, tende a ser menor mesmo, né. Acho que essa palavra não tá errada, não. Essa frase, não. Tipo, quanto mais tiver daquela moeda no país. Mais as coisas vão ficar caras, sabe. E mais ela vai ser desvalorizada. Tipo, um real dela vai valer menos do que antes, sabe. Então, as coisas aumentam de preço. Por exemplo, o que era um real se torna dois reais, três reais, quatro reais. Vamos dar um exemplo, né. E a mesma coisa aconteceu com a Vaquim na época da Vental. O jogo se pronunciou. Tem vídeo aqui no canal, né. Mostrando o pronunciamento deles. A gente explica tudo, né, no vídeo da época que aconteceu. Então, desde ali, eles começaram já a fazer muitas mudanças no jogo. Referente a vacões, referente a trabalho, referente a Vabux, referente a Vental, referente a muitas coisas aí. E foi então que eles lançaram os Crows, né, gente. Depois de tudo, né. E depois começaram a aumentar os valores dos itens. E agora estamos aqui no dia de hoje. E eu estou aqui trazendo esse vídeo pra vocês, né. Então, é o que eu falei. Eu espero que eles estejam, né, planejando. E tenham planejado muito bem. Porque eu lembro que na época que eles lançaram a Vental por um real, né. Todo mundo colocava a Vental e todo mundo ficava 24 horas. E fazia horrores de Ava Bucks, né. Porque um real não é nada, né, gente, por dia. Então, aumentou muito o número de gente com Ava Coins no jogo. E a moeda acabou de se desvalorizando. E eles falaram na época, né. Tem o pronunciamento aqui no canal, tem o vídeo. Se eu achar, até coloco aqui na descrição o link pra vocês, tá. Mas esse pronunciamento na época, gente. Eles falaram, né. Que, tipo, foi meio que uma falta de... Não é de preparação, mas acho que... Não fizeram testes e tal, né. Então, eles lançaram meio que um negócio de qualquer jeito, assim, né. Com outras palavras, né, gente. Não foram essas palavras que eles usaram, né. Mas eles meio que falaram isso. Que por isso que eles iam ter que aumentar o valor do Avental, né. Aí por isso que aumentou o valor do Avental, né. Que ficou... De um real foi pra... Eu não lembro agora direito, né. Mas no vídeo lá que a gente fez, né. No pronunciamento que eles deram. Eu falei tudo, né, gente. A gente mostrou tudo. Eu e o Xande, né. A gente mostrou tudo que eles se pronunciaram. A gente explicou tudo como que era e como que ficou. O que que tava mudando. E depois daquele vídeo ainda muita coisa mudou depois, né. Mas o vídeo é muito bom. Eu vou procurar ele. Vou deixar aqui na descrição, tá. Pra vocês. Sobre o pronunciamento lá da época do Avental, né. E tal. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, gente. Eu espero, né. Que eles estejam, né. Planejando. Que eles estejam fazendo as coisas bem direitinho. Com o pé no chão. Sabendo o que estão fazendo, né, gente. Porque é um jogo que a gente gosta muito. É um jogo que muita gente se diverte. E muita gente que tem muitos aí problemas, né. Não só esse jogo. Mas muitos outros jogos aí online, né. São muitas vezes a alegria, a felicidade na vida de alguém, gente. A diversão, o entretenimento, a distração. Porque a gente sabe que a vida não é fácil, né. E tem pessoas que tem muitas dificuldades, né. Muito mais do que a gente imagina. Muito mais, às vezes, do que a gente tem, né. E o jogo é uma, sabe. Uma válvula de escape. E eu já conversei com muitas pessoas, né. Que gostam muito do jogo por esse motivo, né, gente. Então, a gente tem que torcer pra que dê tudo certo aí no jogo, né. Eu realmente, assim, tô um pouco receosa, né. Com o que tá acontecendo. Um pouco assustada, né. Mas espero que tudo se adapte. Tudo, né. Se, como eu vou dizer, tem uma palavra certa pra isso, né, gente. Tudo se... Ai, gente. A palavra fugiu. Que fique... Que tudo se estabilize, né, gente. Que a gente possa aí curtir o nosso jogo sem medo, né. Porque... Sei lá, tô com um pouquinho de medinho, né. Do que que vai acontecer, sabe, gente. Não sei. Mas é isso, tá, gente. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Seguem lá no Instagram. Que tá aqui na descrição. Comentem o que vocês estão achando disso tudo. Ai, meu Deus. Fui.